O que é facto é que o nosso SNS está à beira do colapso, e não são palavras minhas, à beira do colapso e à beira da catástrofe, segundo os próprios profissionais de saúde. E são seis hospitais que foram apontados, Sr. Ministro, Coimbra, Guarda-Lourdes, Viseu, Hospital Dentro de Ouro e Vouga e, pasme-se, a ULS de Matosinhos. Afinal, as ULS, que são apontadas como a grande panaceia do Sr. Ministro para o SNS, afinal, também estão à beira do colapso em novembro. E, apesar de ainda não estarmos em novembro, há pouco eu falei-lhe de uma grávida que morreu no SNS. O Sr. Ministro, com a maior desfacetez, fez uma cara de desconhecimento e olhou para o lado, para os seus secretários de Estado, a pedir informações. Olha, Sr. Ministro, trago-lhe aqui a cara da Vânia Alves, que foi a senhora de 26 anos, que morreu, grávida de 8 meses e meio, com uma gravidez de alto risco, que foi mandada para casa e morreu, com alta, e foi mandada para casa. E depois morreu, quatro dias depois, exatamente no Hospital de Guimarães. Portanto, é completamente absurdo que o Sr. Ministro faça uma cara de desconhecimento quando eu lhe falo deste caso concreto, que ocorreu há poucos meses atrás e ao qual o Sr. Ministro nem sequer pediu desculpas publicamente. Mas também lhe podia falar, por exemplo, da Tânia Pinto, que agora, esta semana, uma mulher de 32 anos, também grávida de 8 meses, no Hospital Beatriz Ângelo, lhe foi indicado que a sua bebê estava sem batimentos cardíacos, foi-lhe nada medicação para indução de parto e foi mandada para casa. Voltou no dia seguinte ao Hospital Beatriz Ângelo, onde também não tinha vaga, nem em nenhum outro hospital da região de Lisboa. Porquê? Porque o Sr. Ministro mandou fechar a maternidade de Santa Maria para umas supostas obras que, afinal, parece que ainda nem sequer começaram, e só veio a ter a sua bebê no dia 26 naquele hospital porque, supostamente, existiam casos mais urgentes, segundo foi dito à família. Há casos mais urgentes do que tirar uma bebê de dentro de uma mãe que é quem foi informado que não tinha batimentos cardíacos. Mas, Sr. Ministro, eu já sei que o Sr. Ministro vai dizer que isto são tudo casos pontuais e que nós temos que atender à epidemiologia. E, Sr. Ministro, sinceramente, eu faço votos para que o médico Pizarro respeite mais a epidemiologia e a ciência do que o Ministro Pizarro. Porque o Sr. Ministro veio aqui, com a maior desfacetez também, falar de mortalidade infantil e mortalidade materna, quando, vamos comparar com o ano de 2015, porque o seu Primeiro Ministro gosta muito de mostrar os dados comparando com o ano de 2015, a taxa de mortalidade materna, Sr. Ministro, aumentou de 7 em 2015 para 20,1 em 2020, por cada 100 mil habitantes. Ou seja, três vezes mais, desde que o PS está no Governo, a mortalidade materna aumentou três vezes. E, então, se olharmos desde 2019 a 2020, que coincide mais ou menos com o consulado da sua antecessora, registrou-se mesmo um aumento de 100%. Passou de 10,4 para 20, para os 20,1. E, Sr. Ministro, se nós falarmos de mortalidade infantil, também aumentou. É inadmissível o que o Sr. Ministro venha aqui dizer e venha tentar escamutear que em 2022 morreram mais 217 bebés a taxa de mortalidade subiu de 2,4 para 2,6 por cada mil nascimentos, isto para crianças com menos de um ano. Portanto, Sr. Ministro, faço votos para que respeite a ciência, não venha tentar enganar os Srs. Deputados com demagogias e análises dúbias dos dados, quando os dados estão publicados e estão consultados para todos. E isto também é um indicador de que, de facto, as grávidas que são acompanhadas no SNS têm cada vez maior dificuldade em realizar as ecografias obstétricas e aceder a cuidados de saúde. Nomeadamente, aquelas grávidas mais pobres que não conseguem aceder aos serviços privados, pagar 150 euros por uma ecografia e, portanto, não conseguem fazer as ecografias, nem a ecografia obstétrica precoce, aquela que deve ser feita antes das 11 semanas de idade, nem a do primeiro trimestre, nem a do segundo trimestre, nem a do terceiro trimestre. E, Sr. Ministro, se quer falar sobre Santarém, vamos falar sobre Santarém, que eu também sou eleito por Santarém. Em Santarém, eu reuni com a Sra. Presidente do Conselho de Administração de Santarém, que me confirmou que, nas últimas semanas, houve um total caos de sobrecarregamento de grávidas no SNS e que tiveram grávidas a ser transferidas de Lisboa para Vila Franca de Xira, para Coimbra, para Leiria e até para Évora foram divergidas grávidas de Santarém. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro está a dizer é pura mentira. Sr. Ministro, para lhe deixar algumas perguntas concretas, já vejo que o Sr. Ministro está em negação, mas, de facto, como é que pode explicar que as grávidas mais pobres que dependem do SNS enfrentam cada vez mais dificuldades em realizar as suas ecografias obstétricas e saber se o Sr. Bebé está, de facto, saudável ou não? Muito obrigado. Sr. Presidente, peço a palavra para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu feliz sataria à mesa que distribuísse ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado a fotografia que a Dra. Luísa Pinto deixou nesta Comissão, onde denunciava que as obras do estaleiro ainda não tinham começado. E, portanto, foi distribuído por todos os Srs. Deputados que receberam. A Dra. Luísa Pinto esteve na nossa Comissão, desmentiu o Sr. Ministro, desmentiu a Sra. Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria e, portanto, pelo que me é dado a entender, as obras, de facto, pelo menos nessa data, que foi há poucas semanas, ainda não teriam começado. Gostava também que o Sr. Presidente se dirigisse ao Sr. Ministro, dizendo que nós não estamos mesmo aqui a brincar com assuntos sérios. Aliás, quem é conhecido de dar grandes gargalhadas enquanto se fala de assuntos sérios é o próprio Sr. Ministro e já foi até apanhado várias vezes, tanto em Comissão como em sede de Plenário, a dar fortes gargalhadas enquanto os Srs. Deputados falavam de assuntos sérios. E também sobre a utilização. Ainda não terminei, Sr. Presidente. Sr. Deputado, já ultrapassou o tempo do seu... Não, Sr. Presidente, ainda não terminei. Só tem direito a um minuto, Sr. Deputado. Só tem direito regimentalmente. Só tem direito a um minuto, Sr. Deputado. Sr. Presidente, queria só dizer, se me permitisse, que a utilização de casos particulares foi amplamente feita até pelo Sr. Deputado, quando era aqui, quando disse pelo Sr. Ministro, quando era aqui deputado, quando se dizia que a troika mata e que a austeridade mata e que mesmo os casos particulares foram alvo e foram a causa da demissão da sua antecessora, doutora Marta Temídico. Portanto, obviamente que os casos particulares são pessoas e são para ser utilizados nesta casa sim. Muito obrigado, Sr. Deputado.